O Instituto Geral de Perícias recebeu 29 novos veículos para renovar a frota atual. As viaturas que serão destinadas para oito coordenadorias regionais foram entregues em cerimônia na sede da Secretaria da Segurança Pública com a presença do governador José Ivo Sartori, entre outras autoridades. Veja com Leonardo Souza, da TV Piratini. O Instituto Geral de Perícias recebeu 29 novos veículos para renovar a frota atual. As viaturas, que serão destinadas para oito coordenadorias regionais, foram entregues em cerimônia no pátio da Secretaria da Segurança Pública com a presença do governador José Ivo Sartori, entre outras autoridades. Essas viaturas, algumas delas são 4x4 para as regionais. Então, alguns locais que nós temos dificuldade de acesso são terrenos de chão batido, alagadiços. Tem que ter uma característica específica, alguns exames, por exemplo, de veículos. Nós temos que carregar alguns equipamentos e alguns reativos fora da viatura, que são essas viaturas 4x4 que estão aqui. Os veículos serão utilizados em ocorrências de difícil acesso e demais atendimentos do Instituto. Outras seis viaturas ainda devem ser entregues até março. O investimento é resultado da segunda fase do Plano Estadual da Segurança Pública. É um ato singelo, muito simples, daquilo que deveria ser a normalidade. Mas, diante das dificuldades que todos nós vivemos e que conhecemos, nós sabemos que aquele pouco que está sendo feito, está sendo feito com muita alegria, com muita disposição e fazendo, às vezes, além do que podíamos fazer. Quando o secretário Schirmer falou, quando acrescentamos no orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, aprovado pela Assembleia, 20% a mais para a área de segurança, mostra bem que a prioridade de todos os nossos governos vai nessa direção.